E aí meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Gente, hoje o vídeo é diferente porque hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o sabão líquido que a minha irmã faz e o Vênis também, aquele produto que tira manchas, que é maravilhoso. Gente, eu usei porque aqui na casa dela, ela só usa esses produtos que ela faz em casa e eu pedi pra ela pra poder mostrar como é que ela faz esses dois produtos porque são maravilhosos. Olha, de verdade, eu usei aqui e realmente ele lava a roupa muito bem e o Vênis também tira manchas das roupas muito bem. Claro que eu aproveitei pra trazer pra vocês aqui também a dica de como vocês podem estar fazendo aí o sabão líquido de vocês e o Vênis em casa. Não deixa nada a desejar, aquele ali que você compra, que você paga uma fortuna. Se vocês querem economizar com qualidade, vale muito a pena vocês experimentarem aqui essa dica. De conversa, chega de baixo papo que eu já tô falando muito e bora pra dica de hoje. Bom, gente, hoje eu tô aqui no meu quintal pra me mostrar pra vocês como que eu vou fazer aqui esse sabão líquido, né? Na verdade é o Homo, só que ele não vai estar escrito Homo não, mas é igual. Aliás, é melhor e muito mais barato também, tá? Tenho três garrafinhas desse detergente aqui do azul, pra ele ficar na cor igualzinho do Homo, tá? Dois copos americanos, eu usei o copo descartável porque eu acho melhor. Dois copos americanos de sabão em pó. Esse aqui é o Homo, vocês podem usar de outra marca, mas eu acho que fica melhor com o Homo, que ele é bem mais forte, né? Aqui eu tenho três colheres de sal, três colheres de sopa de sal. E aqui eu tenho três colheres de sopa de bicarbonato de sol. Vou estar aqui usando cinco litros de água, tá? Tenho aqui as bacias que eu vou usar pra misturar, tem essa aqui menor, com uma colher que eu vou usar também pra misturar, e essa dali maior. Então, chega de conversa, chega de papo, vamos começar a fazer o nosso sabão líquido Homo. Bom, gente, olha, eu vou estar pegando um pouquinho daqui dos meus cinco litros de água, vou pegar um pouquinho pra começar a dissolver aqui os ingredientes pra fazer o meu Homo, tá? Eu vou dissolver aqui os meus dois copos de sabão em pó. Esse aqui é o Homo, que a gente sabe que o Homo é o melhor que tem no mercado. Então, eu vou usar aqui dois copos, tá? Eu usei dois copinhos descartável, mas são dois copos americanos. E aí, nós vamos dissolver muito bem isso aqui, pra não ficar aquelas bolinhas aqui do sabão. Então, tem que ser muito bem dissolvido. Então, eu vou colocar mais um pouquinho só de água, pra dissolver melhor. Então, agora vamos mexer bastante pra poder não ficar com as bolinhas aqui do sabão, tá? Vou colocar também o sal, três colheres de sopa de sal. Três colheres de sopa de bicarbonato de sódio, tá? Pra intensificar e potencializar aqui o nosso sabão líquido. Então, agora eu tenho que mexer bastante pra depois fazer o próximo passo. Bom, gente, olha, já mexi bastante pra poder não ficar nenhum pedacinho de sabão aqui dentro. Agora a gente vai pro próximo passo. Vou pegar o restante da água que ficou aqui nos meus cinco litros e vou colocar aqui dentro o detergente líquido azul. Olha, gente, eu coloquei aqui um funil, tá? Pra poder colocar, pra poder passar essa mistura aqui que eu fiz antes pra dentro da garrafa. Se a garrafa de vocês não der, vocês podem estar misturando numa bacia, tá? Porque às vezes ele ultrapassa o limite. Aí vocês misturam e depois coloquem na garrafa que vocês quiserem o sabão de vocês. Bom, gente, agora é a hora de fazer o nosso Vênis. É Vênis? Vênis. Eu vou precisar de um detergente de lavar louça vermelho, tá? Pra dar aquela corzinha original do produto que a gente compra no mercado. Tenho aqui dois litros de água e essa água aqui tem que ser filtrada, tá? É importante que seja água filtrada porque a água que vem da rua tem muito cal e pode também atrapalhar o resultado do nosso produto. Então, melhor que seja água filtrada, tá bom? Vou usar uma garrafa pra fazer a mistura aqui dentro. Essa garrafa aqui é de cinco litros, assim eu posso mexer bem sem cair, né? Entornar tudo pros lados. E vou estar colocando também uma colherzinha de bicarbonato de sódio pra potencializar também meu produto de tirar manchas. Eu vi isso aqui no canal do Noca e eu quero experimentar. Vamos ver se vai dar certo, tá? Eu nunca usei. É a primeira vez que eu tô fazendo. Vou estar colocando 100ml do meu detergente, tá? Aqui dentro desse meu copinho aqui medidor. Então, eu vou ver aqui 100ml. Essa cor do detergente também é importante pra dar aquela cor do vênis, tá, gente? Pra ele ficar com a cor original do produto. Então, vamos colocar 100ml. Ok, chegou no 100ml. E vou colocar também aqui água oxigenada 40, tá? Volume 40. São quatro garrafinhas dessa aqui. Essa é de 70ml, tá? A receita que ele ensina, o Noca, ele coloca de 90, eu acho. Mas eu não achei. Só achei a de 70. Então, vou fazer assim mesmo com a de 70. E aqui a minha colher de bicarbonato, tá? De sódio. Eu vou estar mexendo aqui esses ingredientes, tá? Olha, ele já ficou bem rosado. Que essa daqui é a cor do vênis, né? Que a gente compra no mercado. Bom, agora eu vou colocar água aqui e misturar tudo aqui, não é isso? Eu vou passar essa água aqui, os 2 litros, pra uma garrafa maior, porque no sabão ele saiu pelos lados. Então, eu vou fazer aqui pra ficar mais fácil de mexer, de misturar bem. Agora, eu vou pegar aqui a mistura que eu fiz com a água oxigenada e o detergente vermelho e vou colocar aqui dentro. E agora, gente, é só misturar tudo aqui e o nosso vênis tira-mancha já está pronto. Gente, tá pronto aqui o nosso vênis e você vai economizar muito, porque no mercado esse produto é muito caro e aqui você tem 2 litros de produto pra tirar a mancha da sua roupa. Olha, gente, esses dois produtos que eu fiz, olha, esse aqui é o sabão líquido, tá? Muito, vocês vão economizar muito fazendo esse sabão. E esse aqui é o vênis, tá? Que é pra tirar manchas. Mas ele tá, essa parte aqui ficou de espuma, aí eu deixei o restante aqui e depois eu vou colocar. Mas dá 2 litros de vênis, tá bom? Muito econômico você fazer em casa, vale muito a pena. Olha, gente, tá vendo? Ele faz bastante espuma, igual o sabão tradicional. Não tô fazendo propaganda da Brastemp, não tô ganhando nada com isso. Mas tô mostrando pra vocês aqui que ele tá fazendo bastante espuma. Bom, meus amores, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificações que tem aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo no coração de vocês. Não se esqueçam, se gostou, já sabe o que fazer. Deixe o like aí, bebê. Tchau. Dchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto